Olá olá minha tropocuna, família de Mangena apela por um pedido de socorro a todos nossos irmãos angolanos. Isso tudo você vai ver no vídeo de hoje e agora, por isso deixa o teu like no vídeo e se inscreva no canal para esse vídeo chegar a mais pessoas. O que se passa? Então não merece estar nesse lugar. O lugar onde você está não merece estar, porque até o povo não te votou. Esse ano, o ano passado, o povo não te votou, você entrou porque houve batota no nosso governo, então há de se protestar. Senhor presidente, senhor presidente, nós estamos a aclamar, um presidente vai mandar 1.500 dólares. Um povo que está a sofrer, que sofreram atentados, agora queres mandar extraditar, senhor presidente? O que é isso? Eu estou grávida. Onde é que está a justiça? Onde é que está a Nações Unidas? Onde é que está a DEA? Onde é que está esse DEI? Ai, desse verbo é isso, senhor presidente. Ai, desse verbo é isso. Estamos cansados. Estamos cansados porque nossos filhos não têm um destino nem de dormir, nem de viver, não têm em nada, senhor presidente. Então, portanto, nós estamos cansados. Se gostaste do vídeo, se inscreva no canal, deixe o teu like no vídeo e não esquece de partilhar com uma ou duas pessoas.